Oi pessoal, professora Cate falando e a dica de hoje que muitos cantores estão me pedindo aí nesse começo de inverno, né, que tá chegando é sobre alimentos que deixem a voz da gente melhor, que a gente não pegue gripe, essas coisas, né vou dizer aqui alguns alimentos, alguns tipos de sucos, chamados gripões, que vocês podem fazer, tá bom ó, cinco ingredientes, tá, pra potencializar a imunidade de vocês limão, laranja, cenoura, beterraba, couve, tá bom, a folhinha da couve, gengibre então vocês usando esses ingredientes, tá bom, fazendo um suco faz da laranja o suco, bota só um pouquinho de água, não bota água bota um pouquinho de mel pra adoçar, tá, um pouquinho de gelo então, esse suco é muito bom pra você melhorar a sua imunidade, tá o alho também é muito bom pra você comer o alho ali na comidinha quem não gosta de comer um arroz bem temperadinho com alho, é uma delícia então alimentos que são amigos da voz, tá, não comam gengibre é um mito esse negócio de, ah, vou comer gengibre pra melhorar a voz porque minha voz tá falhando, minha garganta tá doente o gengibre queima toda essa parte da nossa mucosa então ele é muito forte, ele é bom como um aliado, por exemplo um chazinho de gengibre com limão, com hortelã, né ele como um agregado, ele é muito bom, mas ele puro, você comer o gengibre não dá certo, né, evitem, assim, tá botando no nariz sem uma descrição médica, aqueles, né, o soro, de soro corticoide, esses corticoides, esses remédios que desentope o nariz, né, então, assim, procura orientação não se automedica, porque tem certos corticoides não esses que eu disse, que esses não são corticoides tem alguns remédios que com o passar do tempo você vai perdendo o olfato, né, você não vai sentir o cheiro das coisas e o paladar, tá, eu digo isso que eu teve um tempo atrás, de tanto que eu usei porque eu tenho desvio de septo, tenho sinusito também então eu tenho que sempre tá me cuidando pra não tá com a voz, assim, o nariz entupido porque se as vias aéreas estiverem entupidas sua garganta, como é que é assim, o som vai sair legal todo mundo vai perceber que você tá com secreção tá com o nariz entupido e existem muitas sílabas vocais na hora de cantar que não saem, porque justamente precisam do ressonador, né, do maior ressonador da gente que é o nariz, então se tá tudo entupido como é que você vai cantar? o som no mínimo vai sair anasalado tá, então eu tô fazendo esse vídeo pra dizer pra vocês que assim, cuidado procurem lavar bem o narizinho com soro soro fisiológico de manhã vejam a composição dele, mais simples que tem o soro é melhor do que aqueles que tem várias fórmulas, né, aí que podem até, em vez de ajudar eles vão terminar prejudicando então tenham cuidado com isso peçam orientações a fonoaudiólogos a otorrinos, não se automediquem porque automedicação, às vezes você é alérgico a uma das fórmulas, né, desses remédios que a gente acha que tá tratando e termina assim, piorando aí vai dar náusea, dor de cabeça, enfim então se cuidem tome muita água muito suco tá bom? com esses ingredientes que eu disse evita aquelas balas bala de gengibre, bala não sei de que bala não sei de que, por quê? ali às vezes tem muito açúcar né, e vocês sabem que muito açúcar termina assim, você travando quem é que aguenta comer duas colheres de mel? eu mesmo não aguento comer uma colher de mel de abelha eu tenho que tomar uma água porque fica ali na garganta meio que entalada então os excessos eles sempre são ruins, né o que a gente tem que fazer é fazer moderado existem algumas pastilhinhas aí que aliviam momentaneamente mas a gente não deve fazer disso um vício a gente tem que ter hábitos saudáveis, né pra nos ajudar então vai a dica de hoje procurem não pegar em poeira se for fazer faxina se protege com a máscara se não tiver uma máscara bota um pano úmido tá bom? não molhado, úmido porque se botar um pano muito seco a poeira vai entrar de todo jeito então assim lava o nariz faz um gargarejinho com soro lava tudo isso aqui se tiver com o nariz entupido lava, vai lavando com o nariz nariz, soro, 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 soro pra desentupir aí o narizinho, tá bom? então cuidado aí vocês que são adolescentes também que tem né, que já cantam cuidado na fase da muda vocal né, não exagerem não façam muito esforço vocal porque vocês estão em fase de mudança, né então cuidado gente é isso é se cuidar se hidratar tá bom? como eu disse nos vídeos anteriores não não beba não faça exageros porque esse período vai passar e daqui a pouco vocês vão estar de novo nos palcos aí fazendo sucesso então se cuida faz o gripão lembrando ó os amigos da voz cenoura não sei se eu falei beterraba cenoura laranja limão gengibre couve passa tudo no liquidificador tá coa ou toma sem coar o couve ele tem muito ferro ele vai absorver as vitaminas a vitamina C né das outras frutas então é muito bom pra sua imunidade tá bom? coma um alhozinho também lá na comidinha que o alho é muito bom também pra imunidade é um dos melhores alimentos é alho é açafrão da terra também é muito bom você colocar na comida tá bom? então é isso se tiver maiores problemas vocais se esse tic tac um calo um carocinho alguma coisa vai logo no otorrino pra ele encaminhar vocês pra fazerem o tratamento tem aí uma fona muito boa aí que eu gosto muito dela a doutora Ana ela tá até no meu Instagram então é isso tá bom gente? se cuidem não façam exageros evitem pigarrear isso aqui é atrito de prega vocal a tosse também não é legal cochichar não é legal pra voz porque você coloca mais ar do que voz tá bom? ai tudo bem como é que você tá? então evita evita gritar tá? então nesse período de quarentena eu sei que tem muita mamãe cantora aí estressada com os filhos como eu mas eu tento fazer aquela cara então menino vou ter metade castigo então inventa alguma coisa mas por favor não gritem não façam esforço vocal não peguem muita poeira muito mofo porque pode haver algum probleminha aí com vocês né? na garganta na voz de vocês então é isso gente espero que as dicas sirvam pra todos vocês não esquece de se inscrever lá no meu canal tá? Cate Souza Oficial se inscreve dá lá o seu like e compartilha esse vídeo com quem vocês assim conhecem cantores mamães papais cantores tá bom? e é isso qualquer coisa contem comigo amigou